O Sérgio Lamberti de cultura e com a ameaça de despejo, houve uma mobilização entre nós todos que conseguimos garantir a continuidade deste espaço em nossas mãos. E eu não digo minhas, eu digo nossas, nossas, de todos nós. Palmas para todos nós! Eu quero aqui começar, junto com o Chico Romano, a nomear algumas das pessoas que são responsáveis pela, não só a manutenção, mas principalmente pela ampliação deste espaço. Em primeiro lugar, o Mena Amorim, Sonia, Sonia Gomes, Osvaldo, Graziella, Angel, Carvalho, Carvalho, Teva Amorim, Luiz, Zé Matheus, e Cisê Carvalho. Palmas para as pessoas todas, palmas para o Chico Jardim, Romano também. Eu sou um colaborador, sou um distrito, mas sou colaborador. E todo mundo está de parabéns. Agora, mais uma vez, Mena Amorim! O que é que eu canto? Eu canto, eu canto, eu respio, um canto de flor, que me adoro, que me adoro, que me desfazam a dor, a dor, a dor do cantador, a dor, a dor. A dor do cantador, quero ouvir vocês A dor, a dor, a dor do cantador A dor, a dor, a dor do cantador A dor, a dor, a dor do cantador Porque quando tu me canta, eu me canto No canto eu respiro, no canto eu me espiro Um canto que for, a nele que me ativo Pra que se faça a dor A dor, a dor, a dor do cantador A dor, a dor, a dor do cantador Assim tu toca e tu não canto, quero ficar Mas se eu canto for o canto, o canto rola no cantar Assim eu canto e não deixo meu canto Ele é feito de espanto, é feito de acalando É feito pra ficar Assim eu canto e não deixo meu canto Ele é feito de espanto, é feito de uma vez É feito de uma vez Assim eu canto e não deixo meu canto Ele é feito de uma vez Ele é feito de uma vez É feito pra ficar Assim eu canto e não deixo meu canto Ele é feito de espanto, é feito de acalando É feito de acalando Assim eu canto e não deixo meu canto Ele é feito de espanto, é feito de acalando É feito pra ficar Eu canto porque eu canto No canto eu me canto No canto eu respiro Um canto de flor pega o neve que me atio Pra que se faça na dor A dor A dor A dor A dor do canto pra dor A dor A dor Quando canto a dor A dor A dor A dor do canto a dor 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 Eu quero desculpar um tom, um tom que não estude desde os tempos de menino Um tom que me atire e me retire da cidade Um tom que me atire e me retire da cidade Um tom de aboiar, ai que saudade 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 Ai, onde é a boiá? Ai, que saudade Onde é a boiá? Ai, que saudade O velho Jacinto marchando Lula venceu, foi guerreiro Correu pratos, mas a morte do sete chegou primeiro Foi rascunho da pobreza E hoje é o livro do dinheiro Um canto do sertão Ai, que saudade Um canto do sertão Ai, que saudade Mais um canto do sertão Ai, que saudade Um canto de a boiá? Ai, que saudade Um canto de a boiá? Ai, que saudade Eu quero escutar um tom Um tom de mim Um tom que não está desde sempre Menino Um tom que me atire Me retire da cidade Um tom de a boiá? Ai, que saudade Um tom de a boiá Ai, que saudade Um tom de a boiá Amém. Quem é que não quer ser feliz e andar por aí sorrindo adoidado? Quem é que não quer? Quem é que não quer ser feliz e andar por aí sorrindo adoidado? Quem é que não quer ser feliz e andar por aí sorrindo adoidado? Quem é que não quer ser feliz e andar por aí sorrindo adoidado? Quem é que não quer ser feliz e andar por aí sorrindo adoidado? Quem é que não quer ser feliz e andar por aí desencarnado? Quem é que não quer ser feliz e andar por aí sorrindo adoidado? Quem é que não quer ser feliz e andar por aí sorrindo adoidado? Quem é que não quer ser feliz e andar por aí sorrindo adoidado? Haram! Horrindo! Guys! Ai, basicamente! Amém.